Música Exatamente isso que eu falei, quer dizer, o que me incomoda um pouco é que as imagens estão sendo usadas para reiterar o discurso, né? Quer dizer, eu acho que é isso que eu estou falando a respeito do que eu senti do piloto. Eu acho muito, eu acho importante, em nenhum momento eu desqualifiquei a iniciativa. O que eu acho é o seguinte, que pode ser tratado de N maneiras. Quer dizer, por exemplo, eu fiquei interessadíssimo em várias das coisas que estavam sendo usadas como ilustração que eu, pessoalmente, como espectador, gostaria de ver mais. Os grandes, os três ou quatro ou dez excelentes filmes feitos com câmera, com celular, que são colocados na internet, nem todo mundo vai lá na internet ver tal, etc. Se você tem um programa de audiovisual, um programa que te dá a oportunidade de você conhecer esse produto, tal, pá, ele tem 45 segundos, um minuto, não vai comprometer muito, pelo contrário, enriquece o projeto. É mais uma questão de parte de prix, como se diz em francês, de ponto de partida, de estruturação do discurso, do que da propriedade ou não de ter um programa que discute audiovisual. Pelo contrário, a gente precisa muito de programas que discutam audiovisual e outros assuntos. De repente, não ter todas as respostas, isso que você está dizendo assim no sentido, né? Mas, na verdade... Tem mais perguntas, né? É, mas, enfim... Uma primeira coisa, assim, que eu entendo mesmo de você pegar uma imagem, botar um texto nosso e falar, bem, essa imagem foi produzida desse jeito, a gente está usando ela para reafirmar o que a gente está dizendo. A gente tentou ao máximo produzir as nossas próprias imagens. Tem muita imagem de arquivo que a gente pegou de creative commons e imagens que já não tem mais ao todo aqui, não tem mais... Também tem imagens bem antigas que não tem mais de diretoral. Acho que não tem tantas delas, mas são creative commons. Mas, a gente tentou ao máximo a gente mesmo produzir as imagens. Porque a gente falou, a gente está dizendo isso, vamos produzir uma imagem que a gente coloca no sentido que a gente quer nessa imagem. Então, a gente produziu as imagens de cobertura. Eu já fiz alguns trabalhos nessa linha Ilha das Flores, de colocar imagens para cobrir o que você está dizendo e eu pegava muitas imagens que não eram minhas. Tinha um pouco de responsabilidade aí, autoral, de pegar e dar outro sentido, assim. E eu acho que a gente tentou produzir muito para tentar realmente dar o nosso sentido para aquilo e assumir realmente a responsabilidade. Agora, falando sobre essa coisa que o Alô falou um pouco antes, do audiovisual ser uma palavra um pouco ampla, se realmente não existir... Não sei se foi ser muito ampla, mas ser uma palavra que você esquecer dos detalhes, das pequenas mídias, e não pequenas, assim, você ignorar o que é o cinema, o que é a televisão, o que é a internet, quando você está falando de audiovisual como um todo. Eu, pessoalmente, eu estudei cinema e eu queria ser cineasta, eu queria fazer só cinema, mas eu acabei indo para, além de fazer alguns curtas, mas acabei indo para, enfim, fui trabalhar com televisão, daí quando eu fui ver eu estava fazendo coisa na publicidade, quando eu fui ver eu estava fazendo roteiro para um celular, e de repente teve a demanda de fazer o roteiro de reality show, que parece que tem roteiro. E vocês sabem, hoje em dia o produtor audiovisual, eu estudei cinema, eu queria ser cineasta, eu queria ser o mais purista possível, mas que, enfim, se eu queria que ele quisesse mesmo eu teria... Isso é um belo programa. É, então... Isso é um belo programa. Entendi. Autobiográfico, isso é audiovisual brasileiro. Esse programa é interessantíssimo. Você faz uma escola de cinema, não tem condição de trabalhar, vai fazer uma coisa, precisa ganhar vida, precisa se sustentar, pula para outra, vai para uma terceira, vai para uma quarta. Os problemas que isso envolve, isso é um puta problema. E daí o que eu vejo bem no final é que, na falta de uma definição melhor, o que eu sou? Eu não sou um cineasta, não quero falar também que sou um diretor de TV, que eu não sou só isso. Eu acho que eu sou produtor audiovisual, e isso é um pouco, eu vejo muitas pessoas que vivem uma situação semelhante. Então eu acho que, por mais que audiovisual seja uma palavra esquisita, seja um, sei lá, uma meba, um negócio esquisitíssimo, que é impossível você dar um desenho para aquilo, você dar uma cara para aquilo, eu acho que é a realidade de muitas pessoas. A gente tentou fazer ao máximo a reflexão sobre isso, colocar no mesmo padrão e ver se tem, de repente não tem, de repente a gente está fazendo cinema e TV são coisas completamente diferentes. A gente está viajando, mas acho que é um pouco essa... Tem uma curiosidade do Carl que motivou a começar a série, mas que é a curiosidade de todos os diretores e realizadores, que realmente o que a gente está fazendo, o que a gente está... Não é só o trabalho, eu vejo amigos meus que fizeram direito, fizeram biologia, fizeram... De repente o cara terminou o curso e eu falei, agora você está fazendo documentário, você queria fazer biologia, está fazendo documentário, peguei uma PD, comecei a gravar. E tem gente que fazia cinema, não sabe porquê, assim, eu acho que é uma coisa meio maluca mesmo. E acho que isso que o Alan falou... Eu acho que uma coisa que a gente... Eu não sei se está pensando enquanto ela falou que a gente tem que pensar mais sobre aqui, eu acho que a gente sempre achou tão absurdo o conceito de fazer um programa de TV que ia definir o audiovisual, que a gente achou que intrínseco a essa ideia já estava uma certa ironia, uma certa... O que o Théo chamou de desacralização, assim. E eu acho que talvez isso tenha que ficar um pouco mais óbvio. Acho que o que o Alan está falando um pouco... Não sei por onde eu entendi o que ele falou, um pouco o quanto que a gente, apesar de desacralizar várias coisas, nós estamos, de certo modo, desacralizando a visão de que existe um certo audiovisual. E talvez, eu acho que o que eu pego como crítica construtiva, que o que o Alan falou, é um pouco da gente tentar também desacralizar isso, fizer essa ideia aí, eu acho super legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí